E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation! E bora para uma listinha de 10 jogos por menos de 50 reais cada um, bora conferir? Ah, vamos nessa! O primeiro da nossa lista é o Devil May Cry HD Collection, ele está saindo por R$ 49,49, com uma economia de 67%. Então bora aproveitar essa coletânea que vem com Devil May Cry 1, 2 e 3. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Fallout 4, ele está saindo por R$ 39,80, com uma economia de 60%. Essa oferta termina no dia 02 de 02, então bora aproveitar! O próximo da nossa lista é o Oculus Primit, que está saindo por R$ 31,49, com uma economia de 90%, então bora aproveitar! O próximo da nossa lista é o Marvel vs Capcom Infinity Stand Edition, que está saindo por R$ 35,99, com uma economia de 80%. Então vamos adicionar ao carrinho! Então vamos adicionar ao carrinho! O próximo da nossa lista é o Tom Clance The Division 2 Stand Edition, que está saindo por R$ 29,97, com uma economia de 70%. Essa oferta também termina no dia 02 do 02, então bora aproveitar! O próximo da nossa lista é o Rise of the Tomb Raider, que está saindo por R$ 29,90, com uma economia de 80%. Então se você gosta de jogos no estilo Incharted, bora aproveitar esse! O próximo da nossa lista é o Mass Effect Andromeda Edição de Recruta, que está saindo por R$ 24,72, com uma economia de 77%. Mass Effect Andromeda leva os jogadores em uma missão para encontrar um novo lar para a humanidade na galáxia Andromeda, então bora aproveitar essa aventura! O próximo da nossa lista é o Butterfield 1, que está saindo por R$ 27,64, com uma economia de 65%. E nessa mesma hora, o Avengers 2 Stand Edition de Recruta, que está em uma missão para poder! Não acho que já estamos vendo o pior ainda! Precisamos de todo mundo alivo no Combate Reddito! Eu não a perdoe, ela está escondendo algo! O que é seu problema? Você não gosta de ter uma bomba em uma espada? E por último, mas não menos importante, a Assassin's Creed 4 Black Flag está saindo por R$29,99, com uma economia de 70%. Excelente jogo pessoal, não deixe de aproveitar. Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation. Playstation.